Desde que vim a Tóquio, eu visito a cidade em si, né, que é muito moderno, onde a gente faz negócio, onde a gente ganha dinheiro, né, e é dentro desses meses aí que a gente reinicia, que a gente conversa, e sonha com milhões e milhões de dólares, sonha com um negócio que vai virar um bom negócio. Eu dou sorte, todas as vezes que eu vim aqui, os meus negócios fizeram certo, né. Essa é a região que eu mais anjo pra negociar, é uma região que eu tenho algumas empresas brasileiras, né, com algumas empresas ligadas no Brasil. Mas, quando você vê tudo isso moderno aí, né, e no passe de mágica, você vira, né, e tá no que você pode dizer, assim, mais típico do Japão. Aqui é onde morava o imperador, né, acredito que não morre mais. Acredito que virou um museu isso daí, né. Mas, assim, muda muito, a paisagem muda, assim, de água pro vinho. Eu sou apaixonado nesses tempos. Sou apaixonado, na verdade, por essas árvores, né. Eu gosto muito daqueles telhados. Vixe, assim, estou apaixonado. Então, eu já passo do moderno, né, vocês podem ver o moderno, já bem aqui pro antigo, né. Porque, agora, olha o estado de conservação disso. É incrível, acho, o peso, sabe. E você olha que tem muita gente passando aqui. Tem muita gente andando aqui, né. O lixo a gente carrega, eu tô carregando meu lixinho aqui. E eu, como sempre, com o livro do Brasil, tá bom. Aonde eu vou, eu levo. Quando eu estava negociando o livro, é claro que eu tinha que estar com ele. Eu sou apaixonado dessas árvores, gente. Eu acho que eu, eu acho muito lindo. Né. Então, a minha vida é assim, né. Eu trabalhei. Agora, são mais ou menos umas seis horas já, né, umas oito horas já. Aí, o que eu faço? Daí, eu venho curtir um pouco, entendeu? Porque eu não sou de pé, gente, pra falar a verdade. Eu, eu trabalho, né. Faço essas negociações, porque eu preciso de ganhar dinheiro pra vida que eu gosto de levar, né. Mas, depois, eu venho pro, pro Alex. E nada melhor do que relaxar num lugar desse. É muito bom, gente. Aí, eu vou abrir uma aguinha, depois a gente fala mais. É, eu estou filmando isso de um outro celular que eu usei, né. E tô aqui torcendo pra que essa questão do coronavírus acabe logo, né. Pra que resolvam isso logo. E pra que os brasileiros possam ir conhecer o Japão, conhecer Tóquio. Possam ir ver as Olimpíadas, né. Estamos aí na torcida pra que isso aconteça, né. Porque eu fui lá, tenho todas essas filmagens. Tenho outras filmagens aqui, né. Tenho essa daqui também. Tenho essa outra aqui, que tem um cisne, que é muito legal. Tenho várias filmagens aqui no meu celular, lá em Tóquio. Andando lá por Tóquio. Gente, é um lugar lindo, maravilhoso, né. Inclusive, até se for ter as Olimpíadas, eu quero ver se eu arrumo uns cinco ou seis amigos pra gente ir junto, né. Pra gente poder andar lá. Você vai pagar mais ou menos uns cem dólares de hotel. E gastar uns cinquenta dólares, mais ou menos, você consegue se alimentar no dia, né. Vai ser muito legal. E vamos torcer aí pra que não cancele as Olimpíadas, né. Pra gente poder estar indo pra lá. Pra gente poder estar indo pra lá. Pra gente poder estar indo pra lá.